Vocês sabiam que os homens gastam em média 4 horas e 12 minutos por dia assistindo televisão? Pois é, não sei de onde a gente arruma tanto tempo. Mas esses dados foram comprovados pelo Ibope, numa pesquisa recente realizada com 18 mil pessoas. Bem, já que a gente gasta tanto tempo na frente da televisão, nada melhor que gastar esse tempo da melhor forma possível. Abra uma cerveja, pega o controle remoto e veja o que está estreando na TV Paga em 2016. A clássica e premiada série de ficção científica, que ficou no ar de 93 a 2002, está de volta ao canal Fox logo no fim de janeiro. O diretor Martin Scorsese se juntou ao Rolling Stone e Mick Jagger e ao produtor Terence Winter nessa série que estreia na HBO. Com imagens frenéticas, Vinyl vai contar a história da música nos anos 70. Também está prometida para 2016 a série Lucifer, do mesmo roteirista de Californication. Ela traz o diabo em pessoa, elegante e bon vivant, curtindo a vida adoidado com vinhos, mulheres e música em Los Angeles. E para terminar, não dá para deixar de falar de Game of Thrones. Depois de mais de 8 milhões de espectadores assistirem a última temporada no Brasil, a série retorna em abril também na HBO. Quer saber mais sobre o que vai estrear na TV Paga em 2016? Entra ou nargar? Entra ou nargar? E aí E aí E aí E aí Tchau.